E de volta com mais um vídeo para o canal e o desafio dessa vez na Copa América 2024 é tentar conquistar ela com a pior seleção de todas. Eu sei que muita gente achava que seria o Panamá, mas não. No ranking da FIFA, a Venezuela é a pior delas. E o Panamá, inclusive, já jogou Copa do Mundo e a Venezuela não. Estamos aí com os grupos reais dessa Copa América. A Venezuela está com México, Equador e Jamaica. A seleção venezuelana tem alguns jogadores muito conhecidos do nosso futebol, como o Soteldo, o principal craque do time. Tem ali também o Savarino. E quem não se lembra de Romulo Otero, o melhor batedor de pauta dos últimos tempos. A parada fica ainda mais emocionante. A gente vai jogar no melhor patch já feito da história para PES 2021. Olha só a imersão que tem, todos os logos, tudo no esquema da Copa América 2024. E se você também se interessou por esse patch, adquira ele agora no link abaixo aqui na descrição. E nesse único link, além de ter esse patch para PES 2021, tem também os Option Files para a galera que joga no console, seja PS4 ou PS5. Além de outros patches aí que valem muito a pena você conferir, até para o pessoal que curte mais EAFC 24. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar lá no Instagram. Deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram. E bora com essa Celesta da Venezuela. Já comenta aqui embaixo onde vocês acham que a gente consegue chegar com esse time. Abriu o jogo no Soteudo. Dá para correr, meteu a bola para o Herrera, ganhou do Jamaicano. Linha de fundo, bola venenosa. Rapaziada, a Jamaica responde, tem bola aberta ali para o 19. Venezuela no sistema de marcação que viaja, né? Os caras viajam e não marcam. Antônio, Micael Antônio mete 1x0. Jamaica vem novamente para o ataque, metendo bola nas costas da defesa. Vamos lá, goleiro! Isso! A gente vai tomar uma goleada. Essa bola é nossa, cara. Savarino meteu ela para o Randon, um dos lendários jogadores da Venezuela. Não é grande coisa, né? Mas é um jogador muito famoso aí direto, está nas eliminatórias. Tabelinha com o Soteudo. Randon devolveu sozinho! Ah, velho, pelo amor de Deus! Eu fui tão confiante que essa bola era certa no gol, que eu segurei a barra buscando o ângulo e acabei acertando a cabeça de alguém lá na arquibancada. Olha só, cara. Meu Deus! Antônio rolou para o Johnson! É caixa! 3x0, Venezuela tomando aquele sacode. Mano, para tentar diminuir esse prejuízo, o segundo tempo eu vou botar aí o Otero, cara. Vou deixar ele na esquerda? Não, vou sacar o Savarino, vou inverter com o Soteudo. Ele vai para a esquerda, mas o Soteudo segue no time. Vai, mano, no meio, Rincón. Tabelinha com o Randon. Tocou no Otero. Pode até bater, preferiu tabela. Recebeu de novo o melhor chute da Venezuela. É isso, hein? Já valeu a nossa mexida. Otero bota a bola na rede. E acaba o jogo, mano. Perdemos aí na estreia 3x1 para a Jamaica. Vamos ter que recuperar isso aí, cara. São mais dois jogos, duas decisões. Já estamos aí, rapaziada. Segundo jogo, vamos encarar a seleção mexicana, que justamente venceu também. Então, a Venezuela, como perdeu, é vida ou morte. Se a gente empatar com o México, provavelmente, matematicamente, a gente já vai estar eliminado. Bora, Soteudo. Isso, garoto. Esticou no Herrera. Vai para a linha de fundo. É agora, caprichou. Rolou para trás. Ah, perdeu. Perdeu, mano. Caraca, está de sacanagem comigo. Como que ele perde esse gol? O goleiro já estava fora. Mas vamos seguir, vamos seguir. A gente começou bem. Se manter esse foco ali, a gente vence o jogo. Boa bola no Randon. Protegeu, tocou. Ficou marcado. A gente consegue o desarme ali na vontade. Soteudinho passou. Excelente bola para ele. Defendeu. Defendeu, mano. Ah, e ela ainda toca no travessão. Espaço, Soteudo. Trabalha no meio de primeira. Isso, garoto. Vai, Randon. Já encosta com ele o Savarino. O Randon aparece. O Savarino prefere não tocar. Puxa ela para o meio. Agora distribuiu na moral para o lateral. O Anor. Devolveu no Savarino. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Herrera. Não erra. Não erra. Herrera para no Ochoa de novo. É um cara que sempre aparece em Copas. Você nunca vê ele jogando para algum time. Mas na seleção mexicana, o cara se consagra. Outra bola no Herrera. Já chegou. Tabelou. É agora Soteudo. Em cima da barreira. Soteudo. Anor dominando. O cara faz o pivô ali. Ô, Randon. Ele fez. Distribuiu. Soteudo já viu o Herrera passando. Bola para ele na linha de fundo. É só caprichar, meu filho. Para, 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 para. Ochoa de novo. Tentei desviar ali com o Randon, mas estava meio que sem ângulo. Zero a zero. A gente jogou muito melhor que a seleção mexicana. Mas falta sair o gol. Mais uma para o México. Limpou dois ali no lance. Herrera se consagra. Recuperando essa bola agora para o nosso contra-ataque. É só distribuir. Que bolão. A gente meteu para o Savarino. Vai sair na cara do Ochoa. Ele vem. Ele vem. Savariar. Ah, perdeu, mano. Ah, não tem condição com esse time da Venezuela. Eu esperei o Ochoa. Ele não saiu porque os dois zagueiros estavam na cola, né? Do Herrera. Ah, cara. Não pode perder esse gol. Pelo amor de Deus. Vai, Randon. O time é muito ruim, velho. Na moral, eu vou botar o Otero de centro-avante. Já que ele chuta bem, eu sei que ele joga pela ponta. Já ganha a primeira aí. O Otero dominando. Eita. Acertou. Passe. Boa. Isso, garoto. Isso. Passa Soteldo. Ah, ela não foi para ele, mas sobrou para a gente. E a noca. Ah, mas não faz, cara. Não faz, time. Pelo amor de Deus. A gente está chutando certinho. Mas a pontaria dos jogadores da Venezuela. Tirando o Otero e o Soteldo ali. Vou te falar, cara. Meu Deus. Não acerta uma. Estamos jogando muito melhor que o México. Olha só a vontade que a Venezuela está. Só falta acertar o gol, pelo amor de Deus. Vamos. Vamos mais uma. Ali, ó. No esquema. Já girou bonito e tocou na moral. Rosales. O México está cansado. Ah, mas não faz. Não faz, cara. Não faz, velho. Ridículo. O Ochoa defende mais uma. Bate o lateral rapidinho ali, ó. Tem o Otero. Hum, deixa ele chutar. Não abriram espaço. Mas o Herrera dominou. Já viu ali de frente o Rosales. Vamos acertar o meio. Boa bola. Domina o Hurtado. O Ochoa novamente. Quando não é para fora, é o Ochoa salvando o México. Bate esse lateral ali para o Herrera. O Otero já se posiciona. Excelente tapa nele. Vai o Otero. Caprichou na moral. Ah, furou. Passou batido. E aqui tem bola lançada para o Soteudo. Vamos todo mundo para o ataque. Anu sozinho. Não pode perder. Rolou para o meio. Furou. Ah, velho. A bola não chegou para ele. Meu Deus, cara. Estava fechando para finalizar. Agora é o seguinte. O México chegou a 4 pontos. E, velho. Vamos ter que ter uma combinação mesmo se a gente vencer o próximo jogo. Agora, olhando o confronto, velho. Direto. O Equador perdeu da Jamaica. O Jamaica foi a 6 pontos. Então, velho. Vamos encarar o Equador. E a gente vai ter que torcer para a Jamaica vencer o México. E a gente tirar esse saldo de gols. Cara, está 2 positivo para eles. 2 negativos para a gente. Se a gente vencer por 2 a 0, zera. Mas aí o México tem que perder para a Jamaica por 2 a 0. Meu Deus, está difícil. Vamos lá, então, rapaziada. O estádio do Inter Miami é lindão demais. Olha só a fumaça ali nas cores do time do Messi. Cara, a gente já vai mega ofensivo desde o início. O ataque total, cara. Eu não me conformo vencer por mais de 2 de diferença. E já metemos o primeiro. É isso, cara. É isso, rapaziada. Savarino. Galera do Galo aí se lembra muito bem dele. Vai dominando. Vai tocando ela para o Herrera. Vem de novo a seleção venezuelana. Ataque total. Chutaço no canto. A pontaria está maneira nesse jogo. Vamos caprichar com o Herrera aí no cruzamento. Ela vem fechadinha. Subiu de cabeça. Essa sobra é nossa. A ameaça rolou. Vem chutaço explodindo no zagueiro. E olha como eu estou arriscando, cara. Não tem ninguém. Se o Equador botar um pouquinho ali de pressão, eles vão ter um contra-ataque absurdo. Mas a Venezuela não desiste. Ela vem para cima. Vamos fazer o nosso e secar o outro adversário. Outra bola. A Venezuela vai construindo a jogada. A gente está no tic-tac. Na moral, botou o zagueirão na cara do gol. Voltou para o Sotel. Dois. Do Farred. Vai, Venezuela. Cara, eu estou maluco. Eu estou metendo o zagueiro também no ataque. E ele teve essa chance justamente porque a defesa fica meio sem saber o que faz, né? Quando tem um jogador a mais. E, cara, está lá, velho. Agora eu vou tirar o zagueiro ali. Vou voltar com ele para a defesa. E a gente vai buscar esse terceiro gol jogando não tão arriscado assim. Porque não adianta, né? Se a gente fizer muito gol ali, mas tomar, vai dar em nada. Vamos lá, rapaziada. Segundo tempo. A gente tem uma boa vantagem, mas ainda não é suficiente. A gente precisa de pelo menos um terceiro gol para que o México mesmo, perdendo por um de diferença, a gente consiga a vaga ou pelo menos iguale o saldo deles. Aí, no critério de gols marcados, de repente, a gente consegue passar. Cara, eu vou meter essa bola lá para o ponto. Se liga. Reposição do goleiro ali, perfeita. Não tem onde tirar, botar defeito. E o lançamento, o Félix Torres do time do Corinthians. Ali, o zagueirão estava esperto. Vamos ganhar mais essa. Soteudo escorou no Herreira. Já olhou ali no Randon. Tocou de letra. Soteudinho. Para no goleiro. A gente precisa de pelo menos mais um gol. E é o Herreira na bola. Ele bate muito bem, sempre com veneno. Segunda trava e Randon subiu. Sobrou no Rosales. Vai bater dali. Tem mais um escanteio. Equador na pressão. Enervalência. Jogador do Inter. Cara, meu Deus. Recupera agora. Vai ser agora, rapaziada. É agora. Tem que ser agora. Já distribui essa. Vem comigo, Soteudo. Passou, Soteudo. Boa bola para ele. Não pode nem pensar em perder. Soteudo caprichou. Cruzava. Passou, mano. Que isso. Foi no contrapé do Randon. Mais uma para a Venezuela. 78 minutos. Está no drama. Mas a gente precisa de ao menos mais um gol. Toca essa. Domina. Rola. Meu pai sagrado. Achei que ele estava impedido, velho. Mais uma jogada para o Randon. Ajeitou para o Soteudo. Devolveu. Vai time. Tabela. Capricha bate para o gol. Aos 45. Aos 45. Salomão. Randon. 3x0 no Venezuela. E foi chorado. Foi chorado demais. Olha só. Levantou o Félix Torres. Acabou desarmando. A bola ficou suspensa. E o Randon, como um grande centroavante, tem que bater, né? Do jeito que ela vem, ó. Ficou na feição para o chute dele. Estamos fazendo o nosso. Agora é secar, cara. E eu vou deixar essa expectativa para vocês. Será? Será que deu bom? O jogo vai acabar aqui. A gente depende de um tropeço lá do México. A Jamaica tem que vencer. Temos mais uma chance. Bola para o Soteudo. E vai acabar. Vai time. Vai time. Capricha. Acabou. Já era. E, rapaziada, conseguimos a classificação, mano. O México, com certeza, perdeu da Jamaica. E na Bacia das Almas, a gente avança para a fase de mata-mata da Copa América 2024. E foi, olha só. Jamaica 3x1 no México. Os jamaicanos passaram o Tratorre por um gol de saldo. Esse gol, no finalzinho, a gente conseguiu eliminar o México. Porque se não tivesse esse gol, cara, estaria tudo idêntico ao deles. Tanto em gols feitos, quanto gols sofridos. E passaram aí no grupo 3, Uruguai e Bolívia. Estados Unidos, dono aí, né? Sediando, estão eliminados. No grupo 4, Brasil 100% e Colômbia em segundo. E no grupo 1, Chile e Argentina. Eu vou ser sincero com vocês. Dá para sonhar em avançar de fase, hein? Na teoria, a gente pegou o adversário, um dos mais fracos. Talvez ali ao lado da Jamaica, que avançaram aí para essa fase. Vamos encarar a Bolívia. Tem Chile, Uruguai, Argentina e Jamaica. Jamaica ficou em primeiro. Se deu, foi mal. E Colômbia versus Brasil. A gente pode pegar a seleção brasileira, só se chegarmos à decisão. Então vamos lá então, hein, manos. E jogando agora de uniforme branco. Bolívia já meteu ali com seu uniforme verde. Um ataque ofensivo, né? Uma setinha mais para frente. A gente também vai colocar nesse esquema. Venezuela indo para cima, rapaziada. Bora trabalhar essa no Herrera. O Soteudo já passou e esticou na boa na cara do goleiro. Não tem como perdoar, Soteudo. Venezuela 1x0. É a Bolívia. É, cara. Mas a gente está indo para as semifinais da Copa América. Vacilo do lateral ali que não acompanhou. E o passe nosso aí foi na medida. Tapa chegou. Tabela rolou. Savarino para o Herrera. Goleiro boliviano. E a sobra? Tudinha nossa. Só vai, cara. Herrera já ajeitou para o meio. E agora Rincón. O tapa ali estranho, mas passou. Passou. Vai. Acredita. Ah, mano do céu. Que chute. Que chute ridículo. Bota essa bola na frente, time. Segura. Faz o pivô. Espera a aproximação do Salomon Rondon. É o centroavante da Venezuela jogando pela ponta. Rolou para o Savarino. Olhou no Soteudo. Deu para trás. No Anor. Rita adentrou. O segundo da Venezuela. Juan Pablo. Anor. 2 a 0. Vamos amassando, hein. Time entrosou depois da derrota aí na estreia. A gente está equilibrando. Contra o México foi um empate. Mas jogamos muito mais bola que eles. E a Bolívia vai chegando. Vamos lá. Vai que é tua, goleiro. Não abafa. Completa a Venezuela. Não consegue tirar. Vai para o gol, goleiro. O que o cara está fazendo ali, velho? Está querendo sair fora da área com três jogadores aí da Venezuela. E o espaço. Ih. Ah. Está de sacanagem. Opa. Passou. E bateu para fora. Eu jurava que a defesa da Bolívia ia pegar essa bola. Mas Bolívia. Cruzamento. Dominou. Vai bater. Ah, não. Cara, eu dei o carrinho para bloquear o chute. Só que o cara tocou para trás. No momento que ele toca, já era. Não tem como frear o carrinho. Ele pisa no chão e a gente acerta o calcanhar. Pênalti para a Bolívia. Camisa seis na bola. Eu vou pegar. Vamos lá, Farines. Goleirão venezuelano. Defendeu. Vai, meu paredão. E acaba o jogo, rapaziada. Depois de uma pressãozinha aí da Bolívia no segundo tempo, a gente fez o que dava para fazer no primeiro. E estamos nas semifinais. E vamos encarar aí o Uruguai. Caramba. O Uruguai meteu um a zero no Chile. E se liga na Jamaica. A Jamaica meteu quatro na Argentina. Brasil e Jamaica nas semifinais. Venezuela e Uruguai. Se bora, hein, rapaziada. Mantendo a mesma formação. E apesar... É, contra o Uruguai, né. É bom não botar ofensivo. Vamos deixar a setinha neutra e tentar caprichar mais na marcação. Tem Cavani, tem Darwin Nunes, tem Soares. Meu Deus, dá até medo. Segue zero a zero. O Uruguai vem para cima com o Valverde. Tentou passar na primeira. A gente deu um totózinho ali. Seguiu o lance. Esse é para trabalhar aí com o Savarino. Já encarou o primeiro, passou. Só está ele. Mas tem opção ali na frente. O Ronald Araújo está marcando. Savarino segura e espera. Vamos lá, time. Deu a devolução para o Anor. Ajeitou para o meio no Herrera. Pode até bater. Tabelou com o Soteldo. Recebeu de novo. Recebeu de novo. E chegamos bem demais. Vamos caprichar essa bola na área, hein. Vem ali Herrera. Cruzamento perigoso. Sobrou para a gente. É nossa, é nossa. É todinha nossa. Vai deixar mais esse ataque, juizão. Quem é que vem? Estamos aqui sozinhos. Solitário. Esperou. O tapa é na moral. É na moral mesmo. Vem cruzamento de cabeça. Cabeça sobrou. Soteldo de pé. Ai, caraca, mano. E, mano, no segundo tempo a gente vai ter que dar uma mexida. Temos jogadores ali do meio que estão mortos. Esse aí é um grande exemplo. Exemplo. Vamos colocar o Zambrano. E, cara, o Savarino está até que jogando bem. Mas eu vou meter o Otero. Eu vou fazer aquele esqueminha que estava dando certo. Inverter ele com o Soteldo para a gente ter um cara que finaliza bem. Para caprichar, hein. O lateral já é nosso. Quem é que vem? Vai para cima, mano. Aparece ali, ó. Na entrada da área. Tem opção. O Otero tabelou com o Randon. Centroavante e artilheiro, rapaziada. Bota lá na rede. É gol da Belezuela. Só vamos. Aí no detalhe. Cara, o Uruguai está marcando para caramba. Só deu para fazer essa tabela, ajeitar e bater de canhota. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Toma. Que é tua. É agora. O Soteldo pede. Dá para bater. Preparou. Rolou para o Randon. Mas está marcado o impedimento. Dela Cruz também entrou aí na seleção Uruguai. E agora é força máxima. Arrascaeta, Dela Cruz, Cavani, Soares, Darwin, Nunes, Valverde, meu pai sagrado. Ah, não foi nada. Se jogou. Chama o VAR. Chama o VAR. Checa esse lance que não foi nada. É cartão amarelo para o Soares. Ó. Ah, muito cara de pau. Se jogou. O juizão, o VAR, anulou o lance. Vai dar cartão amarelo ainda o juiz, né? Simulação do Soares. Aí o Soteldo dominando. Tentou e conseguiu passar essa para o Zambrano. Vai experimentar. Bate, rebate, volta. Acaba o juiz. Segura lá na frente. Vai. Boa, cara. Ah, mano. Ele é boa nada. Errou o passe. O Cavani tenta puxar o contra-ataque para o Uruguai. Meu Deus do céu. Vai ter mais um ataque. Conseguimos neutralizar o passe do Torreira. E pode acabar que estamos na decisão da Copa América 2024. Salomão Rondon, o centroavante, guardou. E a gente elimina a poderosa seleção uruguaia. E vamos encarar o Brasil que passou o carro para cima da Jamaica. Caraca, moleque. Venezuela e Brasil. E se liga como está a escalação do Brasil, hein? Vini, Rodrigo, Rafinha, Neymar. Meu pai sagrado. Tem Vitor Roque, tem Hendrick. Os caras todos. A gente fez uma convocação aleatória e não a real que o Dorival fez, né? Para botar realmente só os caras melhores, independente se tiverem lesionados ou não. Ah, moleque, pelo amor de Deus. Dá um conferência nessa taça da Copa América. Isso aí é só no Google's Patch. Se liga no realismo. Ela é em 3D, é em 4K, toda no detalhe. Com os campeões de cada Copa América, de cada edição. Absurdo, mano. O que eu vou dizer de uma taça dessa estar mais real do que a própria taça de verdade? Vamos lá para o jogo. Tudo ou nada para cima da seleção brasileira. Ian Couto. Seleção brasileira vai chegar, vai tentar encarar. Não passa não, cara. Deixa a boa, Herrera. Afasta ali, voltou. Aí o Ney. Neymar Jr. com João Gomes. Ian Couto. Venezuela só marcando. Neymar girou. Bateu, guardou. Ai, caraca, velho. Estava fácil, hein? Neymar girando ali. Tranquilo, já era. Não tem o que fazer. Vamos ter que botar o time mais ofensivo, né? Vou ter que arriscar essa, mas é tudo ou nada. Não adianta perder por 1 ou por 10. Tanto faz. Já tem bola adiantada. Dominou a nua na trave. E não tinha impedimento. Estava em posição legal. Recupera a sobra. Vai, Randon. Adiantei para caraca, velho. Ele adiantou, né? E agora pode ter um contra-ataque, hein? Vamos ver se dá para encaixar esse. Caraca, mano. Está sozinho. Acerta esse passe, pelo amor de Deus. Ele acerta para o Savarino. Vai, Savarino. Vai, Savarino. Foi puxado. Ah, mano. Foi puxado, cara. Que isso? Que roubo. A gente foi puxado dentro da grande área. E o juiz nem o VAR. Não fazem nada. Vamos lá, meu garoto. Adiantou essa. Protegeu. Ficou no esquema. Ai, meu Deus. Opa, opa, opa. Vai, Rondon. Caraca, mano. 67 minutos. Ai. Agora, agora. O Soteudo passa. O Soteudo pede. Bola para ele. Toca. Para o meio da área. Vai, vai. Bati para o gol. Savarino. Que isso, Savarino. E, manos, é o seguinte. Já 70 minutos ali de jogo. Eu vou meter o louco. Mas meter o louco bonito. Vamos botar uns caras bons aqui. O Maches joga bem 80. Vou botar ele no ataque. Vou sacar um zagueiro. Mano, eu vou fazer um negócio de doido. A gente vai total para o ataque. Vou deixar o Soteudo ali também. Vou colocar o Savarino. Ou melhor, o Savarino eu vou sacar e botar o Otero para ter um chute maneiro. A gente vai jogar dessa forma mesmo. Ajeitar os caras aqui. E seja o que Deus quiser. Vou botar mais um cara mais à frente ali. Para armar a jogada. Vamos colocar o Zambrano. É, Zambrano mesmo o nome dele. E olhando na zaga, não tem o que fazer. Mas os laterais dá até para tirar. Vou sacar um maluco aqui e improvisar um ponta. Ah não, aí é demais, né? Vamos botar um zagueiro aqui. Para dar uma cadenciada nesse time. É loucura o que a gente está fazendo. Mas é o que dá para fazer, né? A única opção para tentar, de repente, empatar esse jogo ainda. Eu acredito. Tem bola para o Herrera. Está jogando demais essa Copa América. Mas o problema agora é que ele está muito cansado. Já tem boa bola. Maches. Aí toca no Rondon. Ah, girou na moral para o Otero. Devolveu para o Rondon. O Militão corta. Volta no Herrera. Botou na baguncinha. Rondon não consegue. Herrera ganha de novo. Como joga o Herrera. Impressionante. Vai girando. Colou. Vai, vai, vai. Agora, agora, agora. Toca. Vai. Ah, mano. Não achei que o Brasil não dá espaço para a gente chutar para o gol. Caramba. Opa. Vitor Roque entregou a Paçoquita. E vai ser agora. Tem que ser agora. Só dá para ser agora. Rondon. Bate. Explode na defesa brasileira. O Neymar vem buscar. Vamos tentar, cara. Vai ter o último ataque do jogo. A Venezuela acredita. Eu acredito. Acredito se ele acertasse esse passe. Mas ainda está com a gente. Vai tranquilo, mano. Suave. Volta a sair de calcanhar. Quem está na área aparece. Vai. Olha o zagueirão ali. Tentou. Ah, não dá, cara. O Brasil não dá espaço para a gente tabelar. Recupera mais uma. Vai. Está valendo. Está valendo. Ajeita para o meio. Bateu. Furou, cara. Ele furou. Ele furou. Ainda bem que estava impedido. Mas eu estava tentando tocar. Era para o Soteudo que estava sozinho. Aí o jogo me quebrou na emenda. Ah, sacanagem. Mas a gente jogou muito bem. Quase deu o título, rapaziada. Lamento aí a seleção venezuelana com o Otero e companhia. Primeiro link na descrição. Tem esse super patch para PES 2021. Em caso do seu PC não rode, tem para 2013. E também para o PES 2017. E todos esses vão com o jogo junto. Para a galera dos consoles, tem o Option File também. Tanto para PES 2020 quanto 2021. E se você não tiver o jogo, tem ele também nesse único link. Além do patch para EAFC 24. Valeu, rapaziada. Deixa o like se curtiu. Tamo junto é nóis. E até a próxima. E... Má! 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 Obrigado.